Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sr. Deputado Paulo Ramalho. Eu vou aproveitar estes 4 minutos para responder a várias questões, nomeadamente aquelas que deixei por responder anteriormente. E gostava de começar por dizer o seguinte, este Orçamento de Estado permite a contratação de recursos humanos para fazer face a uma carência que existe efetivamente e que foi provocada por um período de tempo onde não foi possível contratar recursos humanos e houve um conjunto de aposentações muito grande na função pública e nós temos que repor e considerar um rejuvenescimento também na função pública para podermos ter os recursos humanos capazes de poder corresponder à ambição que temos também para este Ministério. Depois queria dizer o seguinte, Sr. Deputado, em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, é bom que nos entendamos de uma vez por todas. Para além da rede de rega do Crato, que são 47 milhões de euros e que é complementar à barragem que está inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência. Para além dos 17 milhões para a eficiência hídrica no Algarve. Para além dos 93 milhões para a agenda de inovação. Para além de outras medidas transversais, como conhecimento, a rede 5G, eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, que há um instrumento específico chamado Next Generation, que são 354 milhões de euros que foram inscritos diretamente entre Bruxelas e Portugal, que é um instrumento de Recuperação e Resiliência para a agricultura. E parece que nos esquecemos disso a todo o tempo. Este é o Plano de Recuperação e Resiliência para a agricultura. E, portanto, não nos podemos esquecer disto. E, por exemplo, os tratores estão a ser pagos neste momento. Abrimos um primeiro aviso com 35 milhões de euros pagos a 70% e saiu a partir daqui. E, Srs. Deputados, nós vamos abrir um próximo aviso, tão próximo quanto possível, para podermos continuar a fazer a substituição destes equipamentos obsoletos, mas a procura foi grande e de tal maneira que, atendendo às circunstâncias em que a nossa economia também se encontra devido às contingências, não tem sido possível fazer a substituição das máquinas. E vamos abri-la em breve. Quanto aos jovens, neste ciclo de investimento, que agora vai terminar em 2025, foram contratadas 4 mil operações. 4 mil. O investimento foram 398 milhões de euros. Já foram pagos 242 milhões de euros. Peço desculpa. 242 milhões de euros. De prémio foram 91 milhões. O plano estratégico da PAC conta com 225 milhões de euros, com melhores condições de financiamento. As taxas de cofinanciamento podem ir a 80%. E, portanto, nós queremos verdadeiramente criar condições para que os jovens se instalem e para podermos promover o rejuvenescimento da agricultura portuguesa. Aliás, também posso dizer que, neste momento, nas negociações do plano estratégico com a Comissão, a Comissão vem-nos dizer e felicitar o plano estratégico, porque se vê claramente que o plano estratégico português tem isso em consideração nas medidas que propõe para isso acontecer. Muito obrigada. 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 Obrigada.